Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com o Sim. Bom dia a todo mundo. São 8h58 da manhã do dia 15 e do 12 de 2023. O vídeo da organização do canal aqui embaixo na descrição desse vídeo. Como sempre, eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui não dá mais é do que a minha opinião sobre investimento. A forma como eu invisto não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, o fechamento de ontem positivo para o portfólio, um volume negociado forte. Acontecimentos, hoje a gente deve ter, como indicado, o grupamento do Grupo Caso Bahia. Como dito, inúmeras vezes explicado e fundamentado em vários vídeos aqui do canal. O efeito psicológico muda a zero na tese de investimento. Copel, vendendo térmica a gás por R$321 milhões, aproximadamente, de reais para o grupo, se não me engano, chamado Ambar. Braskem, perdendo o grau de investimento por uma das empresas de rating, a FIT, após o rebaixamento. Volume negociado na B3, com baixa de 24,4% ano contra ano, em novembro. A melhoria disso daí deve vir justamente com a redução do risco percebido. Ainda muito alto o risco percebido. O que eu não vejo casado com, é o que a gente tem de informação de dados vindo da economia, mas ainda assim você não controla o psicológico do mercado. Governo, tem vetos derrubados no Congresso. Desoneração e arcabouço de fiscal são os mais relevantes aqui no que tange investimento para a gente. Está comentado, 24 de novembro, quando do veto, a desoneração, que ali estava se contratando uma derrota. E voilá, a gente tem aí de fato o governo perdendo aquele veto da desoneração, que afetaria vários setores ali de forma negativa, colocando ali tributação sobre contratação de mandiório. Isso daí explicado justamente em Seleções, para quem quiser ver, justamente como é que funciona ali o passo a passo do porquê, que é uma questão a ser discutida o veto ali de desoneração. Não é propriamente uma vantagem para a empresa, isso é pura e simplesmente a forma que você vai tributar a operação. A derrubada ao veto do arcabouço fiscal aperta um pouco mais o mesmo, o que também é positivo. Moderna, com resultado positivo para vacina contra câncer de pele, vacina entre aspas, porque chamar de vacina é um negócio meio estranho, mas é mais uma evolução interessante. Eventualmente a gente acompanha essas questões de evolução de tendência tecnológica e tal. Essa daí é uma que me chamou a atenção. A Moderna é a mesma que fez uma das vacinas de mRNA mensageiro contra a Covid. A União Europeia iniciando negociações para a entrada da Ucrânia e Moldávia no bloco. Vale lembrar que isso aqui não é a união militar ali do Pacífico, a OTAN. Então não é propriamente a parte que garante que eles vão defender a Ucrânia. Isso aqui não afeta propriamente a guerra, é muito mais uma questão de a união ali ao bloco, possivelmente inicialmente de livre acesso, trabalho livre, a parte social do bloco e possivelmente na sequência a zona do euro com a adoção do euro e por aí vai. Ministério Público Federal pedindo bloqueio de um bi de reais da Braskem. A continuidade do embrólio negativo que a Braskem está passando, que foi comentado aqui no canal várias vezes, é um ativo ali que tem uma quantidade de questões meio emboladas, o que faz esse tipo de coisa se tornar, ser sempre uma possibilidade. A Itaúsa vendendo o restante da participação na XP, após aquela cisão que teve da participação do Itaú, passada para os sócios, um dos sócios do Itaú, o maior ali é a Itaúsa, e aí você tem ali o restante vendido, 1,7 bilhões de reais, comentado em short e real no canal. Está alinhado com o que foi dito pela operação tempos atrás, eles falaram que eles não tinham interesse em manter aquela posição e que iriam se desfazer aos poucos. Tira aí uma pressão de venda do ativo, que não quer dizer muita coisa, mas é menos uma pressão vendedora no ativo e afeta zero a operação das duas empresas. Itaúsa tem agora capital caixa que estava alocado para poder investir no que ela acha que é mais interessante e para a XP, zero de diferença. Vendas do varejo caindo 0,3% em outubro, pior do que o esperado, e subindo 0,3% nos Estados Unidos, melhor do que o esperado. Ativos que mostra, diga-se, passagem a capacidade da galera de prever as coisas. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem, Grupo Caso Bahia, Minerva, Azul, Alpargatas, Neogrid, Neoenergia, Pets, InfraCommerce, Guararapes, Emobli. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre ativando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar a bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos durante o dia com acontecimentos e por aí. Valeu, galera, beijão!